Pô, falar que achou o oponente tem um cara tomar no cu. Ótimo time. Aí, isso é saber reclamar, hein? Esse Matheus aí tava na outra parte do lado também. Ah, tá valendo, chalézinho, gostou. Aí, chalé, hardpoint, reclamar não. Tá decente, tá decente. Chalé, hardpoint, reclamar não. Tá uma delícia, tá uma delícia. Tomar no teu cu, moleque, resmungão, rapaz. Imagina essa porra velha, como vai ser um velho chato resmungão. Cala a boca. O problema é que o Jeff dormiu, velho. Ah, não, tá cuidado. Ah, vai se fuder, tá jogando aqui. Eu imagino o Hayashi sendo pra almoçar, tá ligado? O almoço tá pronto, aí ele vai devagarzinho lá. Ah, Jesus Kleber ready, rapidão. Quando ele bota a cara na cozinha. Ah, não, sopa de novo, mas é toda vez sopa. É, 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 é por aí mesmo. Ué, gente, vai ter que ter variação no mundo. Guaraná é muito bom. Entendi. Saudados, saudados do Guaraná, aqui é, aqui não tem. Não tem. Triste. Como é que você quer dizer pra mim que você tá no perigo, você não tem Guaraná, viado. É, triste, triste. Bom, mas eu lembro quando eu fui pros Estados Unidos, tinha uns colegas meus de trabalho, que eram de lá, né? Que eles compraram garrafas, levaram várias garrafas de Guaraná natural, mano. Tá ligado? Aquele Guaracamp. Nossa. Nossa senhora, não tem, velho. O cara pirava, pirava, pirava no Guaraná natural. O Guaracamp é ruim pra caralho. Já que vai todo mundo rock, já. Boa, boa. Vamos jogar. Os caras peidaram na farofa, mano. Vira o time aqui. Caiu o cara. Veio todo mundo de recruta, os caras aplicaram a regra, pô. Não, ficou um só e acho que entraram... Ah, não, os outros dois tão mortos, na verdade, né? Foram picados. Tomaram o PK. Mano, e eu não achei o lugar ainda, velho. Esse nick é muito bom. O usuário. Ah, achei, achei, achei. Ih, achei a cena aqui, ó. Três copas aqui, meliante, aqui, ó. Caralho. Olha lá, ó. Sangue na parede, cê sai aqui agora. É onde? Lá embaixo? Lá embaixo, pô. Obrigado pela roupa ali, ó. Era três mulheres. Obrigado pelo colete. Inimigo lá fora, inimigo lá fora. Ih. Nossa, já me levou. Tomou. Não, não, não. Eu fui tomar um TK. Eu não acredito nada, eu só tô tomando TK nessa vida. Eu fui matar o cara, eu não só sei que vai ruxando na minha frente, tá ligado? Ah, mano, o que eu sei que eu faço? Eu tô saindo do spawn, velho. Eu não vou ficar me ruxando na gente também, ué. Caralho. Ele tava atirando em mim? Caralho, não aguento mais tomar TK, velho. Tô certo, eu sei que só sei que morrer, velho. Aí, só vou te dizer, só vou te dizer, não perdi ponto na ganha uma assistência. Ih, pode crer, senão eu perdi o ponto, velho. Ah, vou te bandit? Vou te bandit. He, 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 he. Eu não aguento mais levar TK, eu acho que tá num streak, velho. É que eu tô matando muito, entendeu? Eu mato você também. Entendi. Pô, eu atiro no cara felizão, passa um cocuruto na minha frente, tá ligado? Tem três só, velho. Mano, a hora que eu me dei conta que o cara tinha ruxado, eu já tava morrendo. É, então. Se eu não morresse pra mim, você vai morrer pra ele, cara. Então, melhor pra mim do que pra ele, né? Eu te fiz um favor, eu te fiz. Ah, eu ainda não acostumei com esse binóculo, velho. Caralho, sentei aqui pra botar, sentei pra botar o roteador aqui e de repente dropa o arame farrapado. Pô, abaixei e caguei o arame farrapado aqui. Entrou um carrinho aí. Já entrou um carrinho? Porra. Olha, eu tô na massa aqui, ele não pegou, hein. Ah, foi eu, velho. Vou botar aí, não. É sempre você, né? O que? Reinforça? Eu também não botei, não. Não. Não, não, não. Colete. Olha, encontrei. Frente. Não sei, cara, se isso aqui... É, frente. Opa, é, a frente. É, na frente. Má, porque eu nunca vou saber quanto que é frente e 13. Entendi. Ué, Rashi, ninguém não, velho. Para aí com essa porra. Cuidado com a cozinha, Rashi. Olha lá, no alto, no alto, no alto, no alto, no alto, Rashi, no alto, em cima de você. Cara, quem for que reforçou esse chão aqui, velho. Um cara foi por baixo, um cara foi por baixo, hein. Caralho, reforçaram o chão aqui feião, hein, mano. Foi eu, velho. Teto. Levei um já, levei um já. Boa. Levou quase o time todo. Ah, foi esse cara, foi esse cara que eu tava... Levei um terço do time. Levou metade do time, caralho. É isso, é sete jogando muito. Ah, ele tá jogando muito, hein. Boa. É sete, ninguém carregando, levaram o time todo. Pronto. Aí é bom, aí é bom. Eu devia ter matado no dia, velho. Não, 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 não. Vou até mudar de especialista aqui. Eu vou ficar parado quando nascer, vou deixar vocês irem na frente. Aí aparece alguém a cara, hein. Sabe por que o Sua 7 morreu no outro round? É porque ele finalmente bustou, tá ligado? Bustou aqui na saída do round lá, levou. Levou uma sujinha. Até aqui o Sua 7 leva a sujinha. Caralho. Embaixo? Caralho. Vou pegar uns pontos aqui, foda-se. Entra aqui. Ah, na hora que eu consegui entrar, o cara que quebrou. Aqui, atira no seu amigo. Muito bom, Raias. Tentando fazer uma escalação ao Monte Everest aqui, ó. Ó, o pulso tá marotando, hein. O pulso tá indo lá pra eu te mandar. Marotando. Tô indo atrás dele aqui, ó. Cenas exclusivas da perseguição aqui contra o meriante. O cara tá aqui, ó. Último andar. Não. Eu tô marcando vagabundindo aqui pra sempre. Ó, último andar. Cuidado, hein. Depois a gente tá marotando. Eu me prendi aqui na... Na... Na negócio. Nossa. Caralho, esqueci. Quanto que de recoil que tem essa arma do Buck, mano. Ó, vou direto pela garagem. Multiplayer. Mas recoil é nos ombros que no multiplayer. Caralho, Jesus foi abrindo ali o Mar Vermelho. É. Nossa, os caras já faz eram outro TK, mano. É, não tem nem graça. Eu vou rushar, na moral, eu já mesmo. Ih. Aí não, né. Ó, tô morrendo na escada. Tem na porta da direita. É, o pulso na escada. É, o pulso na escada. É, bem na porta da racha. Abaixa a racha. Deitou o cara. Não vai me roubar o kill, não, viado. Porra, mas não vai. Me roubar, não. Que deu um frame. Tem mais um, tem mais um. Recarrega. Vai te rushar. É pulso, hein. É pulso, hein. Ele tá na escada. Alguém tem que entrar, velho. Dá a volta, dá a volta. Os dois por aí. Não, não. Fica aí. É, mas o fagou que o pulso dele, ele vai saber onde eu tô. Ó, tá ali, tá ali já. Não, não. Aqui. Porra. Essa arma do Bucky é muito estranha. Eu nem uso mais ele. Acabou. Né, 3x0? Acho que essa foi a partida mais... Esse foi o vídeo de Rainbow Six mais rápido do canal, mano. Eu acho que foi. Foi sim. Ah, mas os caras ajudaram a gente pra caralho também, né, velho? Pois é. Sim. Deve ser um de fã que não gosta de vídeo longo aí. De falar assim, ah, vamos acabar esse vídeo. Vamos acabar com essa porra. Pelo menos a gente venceu, né, mano? Tem sido raro ultimamente as vitórias. Se bem que a gente tá começando a recuperar. É, mas é bom... A gente tá na próxima, porque... Ah, as vitórias estão lá que a gente só... Mano, me fala que a gente tá começando a recuperar. A gente mal jogou, viado. Porra. A gente só sete ficou em primeiro, cara. Olha esse milagre aí. Ah, mas só nas marcações ali, né, mano? Olha lá. Não, marquei ninguém não, amigo. Jogo pra caralho. Entendi. Entendi. É, dá pra ver. Uma kill, uma morte, uma assistência. Não, mas aí tem hook, tem termite, essas paradas que dão um ponto que eu não marquei ninguém, né? Ah, entendi. É sério, ué.